Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho ali no SPI Nice. Então, vocês estão vendo que a moto tá diferente pra caramba, né? Ronco diferente, tocada diferente. É, a motoca tá diferente, tive que fazer isso. Por que, tio Lima, você tá tão assim diferente? Duas! O guicho me pegou. Tio guicho me pegou. Tive que deixar originalzinha. Mas tudo, tio Lima, é tudo. Fudeu, velho, fudeu, tem que deixar original. Levar umas caneteadas na mão, hein. Hehehe. Tem que dar original agora. Não dá nada. A gente coloca ela, maquiavélica de novo. Tio Lima e chistou. Tio Lima. Tio Lima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caramba velho, mostra para o outro. Tchau, tchau. Bebezinho do papai, bebezinho do papai. A BM que é maldade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba velho, que diferença. Original para a ponteirinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passa, tchau, tchau, tchau. Passa da maldade e nem escuta a motaca chegando. Tchau, tchau, tchau. 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 É muita diferença de moto velho. Amém. O idiota com a porta aberta, sete uma filha da puta pra encher o saco. Eu nem lembrava que minha moto era assim, velho, original. É, tá boa. É, tá boa. É, bebezinha, você anda bastante comigo, hein. Deu bastante alegria, muita alegria. É, 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 é. Chird bem, ok, mamãe? Ah, disse que é que mamãe tudo, hein. Amém. 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 Amém.